Passando ali, ainda no, vamos deixar no nicho dos Hypercars ali, porque pô, você é um cara que teve contato, que pouquíssimas pessoas vão ter no Brasil aqui. Chegou a dar uma olhada, o que você pode dizer de Riemanns? De? Riemanns, a nevera, os elétricos ali, que agora virou Bugatti, né? Então, o Materimach é outro puta gênio, né? Sim. Esse é literalmente nóis, com muita dana e muito inteligente, porque ele tem 34 anos, o cara criou o Hypercar elétrico mais rápido do mundo e virou presidente da Bugatti. Você sabe que ele começou numa E36 véia. O projeto do carro elétrico dele foi... O TCC dele foi uma E36 véia, série 5 véia, será que diabo que BM véia era, que transformou em elétrico, que depois virou o primeiro carro. E cara, eu fiquei, assim, entre aspas, né? Fiquei com medo quando ele virou presidente da Bugatti, eu falei, nossa... Fudeu, eu... Mas também, mas o quê? Fudeu. A hora que lançou o turbilhão, eu falei assim, véio, isso tá de tiração. Porque a hora que anunciaram que ia lançar, eu falei assim, hum... Falei, olha lá a agenda, sabe? Ah, ecoativismo, baterias, motores elétricos... E aí, assim, o Bugatti fez o Joint Venture com a... com a Rimac e aí juntou e aí... Pra mim era, tipo, assim, o último prego do caixão, tá ligado? Não, e quando mandaram o último W16, eu falei, nossa, fudeu. Os caras foram... Mano, e aí o cara ainda por cima me arranca as quatro turbinas. Cara, me... Primeiro Veyron. W16 quadriturbo, mil e um cavalos. Cara, primeiro carro de rua com mil cavalos. O V16 do turbião tem mil cavalos. Aspirado. No pulmão, meu irmão. É, no peito. Cara, e isso eu acho legal, porque... Você também deve achar que de anos pra cá... Anos pra cá, poucos anos pra cá, a gente tem visto os supercarros e tudo mais indo pra um caminho que a gente já olha e fala... Putz, tá indo pra um... Sabe assim, parece que caminhando pro final, assim, dos carros legais. Sim. Só que, cara, a gente foi surpreendido de um jeito, porque... Quem ia imaginar que, assim, vai, de 2022 pra cá... E um dos grandes nomes que tornou isso possível foi a Cosworth, que os caras meteram o motor do T50 como o V12 mais leve do planeta, que gira em 12 pau e 100. E, meu... Sei lá, mora um negócio no RPM alto que é inexplicável, né? Pô, quando a gente olha um GT3 RS e fala... Cara, vira em 9 pau. Você já fala... Porra, que animal. O negócio vira em 9 mil. Você quer esticar até... O bagulho ainda tem mais 3 mil e 100. Num V12 aspirado. Entrou nem no headline. Nem no headline. Você fala... Cara, muito louco. A Cosworth fez o V12 do Valkyrie como... O V12 com a maior potência específica do mundo. E o bagulho gira em 11 pau. Meu, você vê esse negócio andando ao vivo? É de chorar. É de chorar. O negócio trocando de margem 11 pau. Que isso? Aí você vê o V16. Meu, muito louco o motor V16. Girador pra caramba. Pô, eu não me recordo do último carro... 16 cilindros. Não, carro. Carro. Porque, pô, você me perguntar, eu diria que na história deve ter tanque de guerra com o motor V16. Talvez, mas carro de produção. Carro? Sem ser um protótipo ou um one-off. Sabe aqueles carros charuto que os caras faziam com motor de avião antigo? Quarenta e tantos litros de motor? Sim, sim, sim. Mas carro de produção? Também não lembro. Também não lembro. Não sei. Aí você pega a Lambo anunciando que a próxima Huracan é um V8 biturbo flat plane que gira em 10 pau. Legal pra... Ô, esse motor eu tô ansioso pra caramba. Vai ter torque, vai ser girador. Sim. Meu, motor V8 biturbo girando em 10. Vai ser lindo, cara. Ou vai explodir, velho. Ninguém vai reclamar de tirar o V10. Não, não, não vai. Não vai, é esse o ponto. Fora um V8 com ronco... Vai, ronco de flat plane com duas turbinas espirrando e girando em 10 pau. Cara, isso vai ser muito louco. Sim. E você pega também, cara, aquele... Você viu aquele Tucho Porsche? O 911K? Não. Meu, o cara ele fez um estilo Singer. Eu digo porque é um resto mod de 911. O cara pegou um antiguinho, só que fez o carro inteiro em carbono. Então, se você olha de fora, é um 911 coxinha, mas ele é inteiro em carbono. E o cara meteu um 6 cilindros Boxer 3.1 com 350 cavalos, nada de torque, gira em 11 pau. Assiste esse vídeo do Chris Harris testando o carro. Caraca, velho. É ridículo. Então, você vê vários motores hoje, em tempos atuais, girando lá em cima e você fala, cara, é muito legal. São giros que você sobe em moto. É, isso aí, eu bato numa tecla, volta e meia, os caras me dão uma retada quando eu falo esse negócio, mas evidentemente que a gente vive ali um período que não tem nada de errado, pelo contrário, a gente tem que trabalhar em prol da redução de emissão de poluentes. Mas, cara, e redução de emissão de poluentes, só para quem não está tão acostumado, basicamente é o consumo do carro, tá? Porque se você consome, nada se cria, tudo se transforma, você pega aquele tanto de combustível, aquele tanto de combustível que vai ser queimado, não importa quanto, quanto cavalo ele gere, você queimou aquela quantidade de combustível, então ele vai emitir aquela quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, ou carbono puro, fora outras emissões. Mas está ligado ao consumo. E quando eu falo que, cara, está todo mundo indo para a eletrificação num setor em que carece ainda e que talvez possa virar mesmo, mas que ainda é muito... está muito no começo, cara. Por incrível que pareça, ainda é uma tecnologia que vai evoluir absurdamente. Muito. Só que os motores de combustão interna que a gente vê hoje são motores que estão defasados em mais de 40 anos do que já está o nível de engenharia de combustão interna. Porque, cara, a Fórmula 1 já passou de 50% de eficiência energética nos motores de combustão interna, sem contar a parte híbrida. E a gente está com carros aqui com menos de 30. Então, assim... Tem muito para evoluir ainda na combustão interna. Aí tem a questão de fazer a durabilidade, o motor de Fórmula 1 não dura tanto, tem a questão do custo, é caro para caramba, mas, cara, essas marcas estão justamente... Assim, não por acaso, você mencionou ali o X da questão. A Cosworth é a empresa que durante muitos anos produziu e ainda produz motores para diversas categorias de topo do automobilismo mundial. E durante muitos anos produziu para Fórmula 1. Esses caras têm um know-how de produção de motor e estudo, né? De feedback de tudo que eles produzem, que poucas empresas no mundo que produzem motores vão ter. Sim, e os caras estão ali lançando agora para carro de produção, né? Inclusive, o chat aqui, ele é muito perspicaz, né? O pessoal mandou aqui o Tizeta, que também tinha um V16. Putz, então, mas aí entra naqueles que... Putz, não é um carro que... É o Pagani, né? É, é o Pagani. Fizeram cinco desses. Eu não lembro, de verdade. E o Devel Sixteen, que... Fui caindo aqui. Que também... É, isso aí, a bolsa de suspensão ar é assim mesmo. Eu só percebi quando eu já estava lá embaixo, tá ligado? Mas, enfim, mas da hora a gente ver esse caminho, né? Dos carros legais ainda sendo perpetuados. Sim, muito carro legal, muito carro legal, muito motor legal. Bom, beleza. Hipercarros, falamos agora do Rima. Chegou a fazer visita lá ou não? Não, não. Não, não é o Rimaq não. É, eu acho que praticamente já está tudo visto ali de hipercarros.